Agora eu vou colocar aqui, num pote bem bonitinho pra finalizar. E agora eu já arrumei aqui num pote pra eu armazenar na geladeira. Olá amigas e amigos do canal Mega Saboroso! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa delícia de patê de frango. É um sabor incrível, muito saboroso. Pra vocês apreciarem com aquele pãozinho fatia, naquele sanduíche natural, com uma torradinha, uma delícia. E eu vou começar aqui a minha receitinha que é bem fácil e bem prática e muito saborosa. Com o meu frango, ele tá bem picadinho. E vocês podem ver que é um frango que tá bem temperado, cozido aqui, desfiado, bem fininho. Se vocês quiserem também, pode passar pelo processador pra ficar bem mais fino. Aí você amassa assim pra poder... Né? Ele se desfazer mais, ficar mais fininho. E aí você já pode ir colocando os ingredientes. Aqui a ervilha com milho. A cenoura ralada. E o ingrediente aqui especial, que vai dar todo um sabor diferencial no nosso prato. Que é a cebola caramelizada. Eu coloquei, piquei ela bem pequenininho. Coloquei na frigideira com fio de azeite. E deixei ela ir caramelizando até ficar nesse ponto. Fiquei mexendo bastante até ela chegar nesse ponto. E coloquei uma pitada de sal. Pra acelerar o processo, né? De caramelização. Aí eu vou misturar bem todos esses ingredientes. Pra ficar bem incorporado. Fica muito saboroso esse patê. Delicioso. Vocês vão se surpreender com o satom. Vocês podem substituir também o frango por atum ralado. Podem utilizar também presunto ralado. Se quiserem. Fica muito bom também. Agora eu vou colocar aqui coentro. Mas quem preferir pode colocar salsinha. Também bem picadinha. Eu não vou colocar sal. Porque o frango já está temperado. A maionese já tem sal. A cebola. Eu coloquei uma pitadinha também de sal. Eu vou temperar. Com páprica picante. Vou ralar aqui um pouquinho de nó de escada. E vou mexer mais um pouco. Olha como já está aqui, ó. Bem bonito. E agora. Só falta eu colocar a maionese. Eu vou colocar a maionese toda. E vou mexer bastante. Misturar bastante. Pra que todos os ingredientes, né? Se misturem. E fiquem bem uniformes. É importante que vocês usem uma maionese de qualidade. Vocês podem também fazer em casa. Podem também utilizar a maionese verde, né? Que já está vendendo nos mercados também. Fica muito saboroso. E vocês podem armazenar num pote fechado na geladeira por até cinco dias. Vocês podem também preparar aquele sanduíche natural, né? Com pão de forma. Com pão da preferência de vocês. É embalar com filme plástico e armazenar na embalagem também dentro da geladeira. Já está bem misturado. A cebola dá um toque especial. Fica muito saboroso. E agora eu vou colocar aqui num pote bem bonitinho pra finalizar. E agora eu já arrumei aqui num pote pra eu armazenar na geladeira, né? Não se esqueçam que a lista de ingredientes e as quantidades estão na descrição do vídeo. Se vocês gostaram dessa receitinha, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like, fazer aquele comentário bacana, ativar o sininho das notificações, compartilhar com os amigos e parentes. E não se esqueçam de nos seguir no nosso Instagram, arroba mega saboroso receitas. Um grande beijo pra todos vocês e até a próxima receita. Tchau.